Salve, salve galera do Esporte Amador! Hoje o rolê do Bate-Bolo CC vem até o Trevo Futebol 7 no norte da ilha em Florianópolis para acompanhar o quadrangular feminino da Liga MB. E falar sobre a importância mesmo, o incentivo que a gente tem que dar para o futebol feminino, para o crescimento, equipes novas aparecendo, equipes muito boas, como a gente fez nesse quadrangular aparecer o time Alfa, o time Gaviões, que não tinha participado ainda em competições nossas. Então, para nós é o primeiro torneio, a primeira competição, o Alfa tem cinco meses, o Alfa feminino nasceu do Alfa masculino, que nós temos o masculino já há um ano e meio, temos o Sub-15 também, e para nós é, o Alfa é um time bebê, está com cinco meses, estamos aí disputando com as Cuca, que já estamos há mais tempo, Gaviões, o Canas, são todas as equipes que já estão, né, quarto, quinto, sexto torneio, não sei, a galera aí é bem mais, joga muito mais do que a gente, participa mais do que a gente, para nós é o nosso primeiro, e eu acho que está bem legal, assim, acho que o Alfa está superando as expectativas. Independente do que acontecesse aqui hoje, é uma festa para o futebol feminino, então a gente agradece o Maurício também pela iniciativa, acho que a gente tem que estar incentivando cada vez mais o futebol feminino. Nosso time, infelizmente, não alcançou o objetivo, a gente vai ficar feliz pelo que está acontecendo e a festa no geral. Isso aí, muito feliz pela partida ganha, e é isso aí, bora para cima para ganhar o resto do campeonato e sair campeão daqui. Com esse assunto em alta, né, então quanto mais evidência a gente tiver, mais espaço a gente ganhar, mais pessoas vão apoiar, empresas vão apoiar, que é o que a gente precisa, né, muitas vezes a gente tira dinheiro do bolso, que é bem comum, para poder estar participando, viajando, competindo, mas graças a Deus a gente está ganhando espaço e está começando a ser visto diferente do futebol feminino, né. O que é isso aí? É isso aí? É isso aí? Música Tenho certeza que a gente vai dar todo o potencial e vamos conseguir ganhar esse jogo. A expectativa é de vitória, com certeza, e depois de ter passado uma parte tão difícil na semifinal, acho que agora vai dar tudo certo pra gente nessa final aí. Música Aperta! Vamos, Gabi! Bora, Gabi! Tope! Vamos! Vá, Gabi! ganhou! 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 Música Futebol feminino está de parabéns pelo que mostrou hoje, é um futebol limpo, um futebol disciplinado e as meninas vieram aqui só para jogar bola, isso é gratificante mesmo, Sandro, para a gente que organiza, é muito gratificante ver as meninas fazer isso dentro de campo. Música Música